Aqui onde ficam alguns perfumes, desodorizantes, praticamente tudo aquilo que a gente usa no dia a dia, o talco, o pó que eu uso porque sou muito alérgica, então o pó me ajuda muito, álcool, gelo, óleo de corpo, azeite que meu marido ungiu, que eu tenho usado para dar alergia. Aqui um cheirinho que eu adoro, produtos de cabelo, o shampoo e a massagem que eu uso dentro de mim, aqui também alguns produtos, óleo de massagem, batons, lápis, essas coisinhas básicas e assim está. Esse é um absorvente, um edificador que eu ponho normalmente, até no carro ponho, no guarda-roupa, na cozinha, por causa da umidade, sobretudo no tempo de chuva. Assim está a minha casa de banho, bem suja, suja e eu vou aqui dar uma lavadinha. Já tirei aqui as toalhas todas, estavam já usadas, desmantelos, tapetes e tem aqui alguns produtos que eu vou usar, que eu entendo que eu estou a usar, até porque já pus na sanita. Esse clínico dá um bom cheiro, esse aqui é um desinfetante para o chão e esta aqui que eu já esfriei na casa de banho toda, que é mesmo também para desinfectar. E agora vou começar a minha lavagem. Vou tentar localizar aqui o meu celular, de modo que possam ver como é que eu faço a lavagem aqui da minha casa de banho. E agora vou começar a minha lavagem. Oi, aqui estou, com a minha capulana amagada e vou mostrar aqui como é que eu faço, já vi as trevas, aqui os desinfetantes. E vou mostrar aqui como é que eu faço, já vi as trevas, aqui os desinfetantes. E vou aqui usar mais uma vez. Ó. 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 de alguma coisa, vou poder abrir. Já vou aqui, com as minhas misturinhas, fazer aqui o meu trabalho. Quando eu posso chegar, quando eu consigo chegar, é o mesmo com amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vou mostrar um pouco o meu filho mais velho para aspirar assim. E assim ficou a minha casa de banho. E assim ficou a minha casa de banho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a minha cômoda, com tudo bem arrumadinho, chão, todo limpinho, brilhante, as paredes todas brilhantes, limpinhas, como eu amo. Vou limpar agora o espelho para eu poder sair e ver se meu filho já terminou de lavar a casa de banho deles e limpar e ver o que mais posso fazer. Aqui está o espelho. Aqui está o espelho. Tudo bem limpinho. A nossa porta aí de espelho por dentro e por fora, aqui nos facilita, por isso que não tem nenhum espelho na parede. Além do mais, vamos reformar a casa de banho porque queremos fazer um closet. Vou aqui fechar a porta para fazer a limpeza da outra casa de banho e eu depois posto o vídeo para você. Aqui está o banheiro dos meninos, já bem limpinho, espelho deles aqui, tudo no lugar. Aqui está o gelo de banho, o shampoo, o amaciador que eles usam, fica mesmo aqui porque também ainda não tem armários. Aqui ainda vai levar o vidro para ser a cabine, mas por enquanto é assim que está, os tapetes no chão, tudo limpinho. Aqui é onde ficam guardadas as roupas sujas, esse este é de roupa suja, do mais verde, do mais novo, como ele lavou, tirou o fecho daqui. Está limpo lá fora, tudo estendido já. E aqui está assim. Adoro esse lavatório lindo, maravilhoso. Aqui fica assim, esse é o cheiro que eles usam aqui, que é de lavanda. Na casa toda também usamos esse cheiro para o meu quarto. É que eu uso de vanila e assim está. Do lado toalha de um, do outro lado toalha de outro. Eles sabem como se gerem aqui, mas está tudo limpinho, bonito, cheiroso, do jeito que eu gosto. Umas veio, já havia antes lavado, a casa de banho, as paredes, não sei o que. Eu sou mesmo, dei uma limpada no chão e deixei aqui com um perfume bem cheiroso. Vamos tentar mostrar aqui o que fora, como é que fica. Está tudo muito, muito limpo, bonito e aqui já saindo da casa de banho. Amém. Amém.